Fala galera, beleza? Aqui é o Padreira, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Galera, é o seguinte, hoje eu tô aqui dentro da Blazer e vim falar pra vocês um negócio. Confesso que só na creatina não deu não, vou ter que me injetar. Brincadeiras à parte, o seguinte, o volante da Blazer está totalmente solto, aqui a parte da espuma, né? Que é essa parte aqui, deixa eu tentar mostrar pra vocês, totalmente solto. E o que que eu falei, cara? Vou trocar esse volante, mano. É só trocar o volante, se tá tudo lascado, vamos trocar o bichão aqui. Mas, eu vi alguns vídeos na internet onde dizia que se colocasse um... Esse aqui é um Super Bonder? Uma Super Bonder, eu coloquei aqui dentro da seringa. E vou aplicar com a agulha dentro do volante, eu tô olhando pro lado errado aqui, tudo bem. Dentro do volante, e aí tecnicamente vai colar. Se vai dar certo, não sei. Veremos agora, veremos juntos, aprenderemos nesse exato momento. Eu vou tentar colocar o celular aqui, deixa eu deixar isso aqui pra não me acidentar. Deixa eu tentar colocar o celular de uma forma que vocês consigam ver o processo. Aqui dá pra ver? Opa, dá pra ver. Cara, vai ficar torto o vídeo aí, mas tudo bem. Cara, meu cabelo tá todo desbagunçado. Acabei de chegar em casa de serviço de moto, o cabelo tá daquele jeito, mas é nóis. Então, ó. Olha como que tá aqui, ó. Totalmente solto, entendeu? Eu vou aplicar e inserindo o Super Bonder. Desde o começo até o final aqui da parte de cima, que tá bem zoadona. E aí a gente vai fazendo outros detalhes aí. Vamos ver se primeiro vai segurar na parte de cima. Ou melhor, eu vou aplicar na parte de baixo. Eu vou virar a câmera aqui. Não, não vou virar nada não, vai ficar assim mesmo. Deixa eu ver se eu... Pera aí. Pera lá, pera lá. Vamos tentar ajustar aqui, cara. O painelzão da Blazer aqui, ele é grande. Aí, quase deu. Vamos ver se vai dar aqui. Aí, morena. Agora sim, temos uma visão panorâmica sobre o processo. Basicamente... Travei o volante. Basicamente, eu vou inserir e ir aplicando. Desde aqui, ó. Tá solto. Aqui não tá, mas aqui tá. Então, vamos dar um jeito de aplicar aqui. Minuciosamente. Ó, aplicou até ele encostar ali na parte de ferro. Coloquei. Ui, pingou no meu... Pingou no meu tempo. Tudo bem. Vamos, vamos. Vamos me estimar aí. Misericórdia. Aplicando aqui, mano. Tutorial que eu nunca fiz, então... Vocês estão ligados, né? Tudo certo pra dar errado. É grossa, cara. Bom, vou deixar virado pra baixo aqui. Vamos tentar apertar o bichão aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo. Pra não me lascar. Vou tentar deixar apertado aqui, mano. Vamos ver se vai dar... Se vai dar alguma coisa aqui ou não. Nunca se sabe. Pode ser que dê bom ou pode ser que não dê nada. O máximo que eu vou perder é o nosso tempo aqui. Nosso querido tempo. E uma... Super bom, né? É, em alguns lugares já tá um pouquinho duro. Vamos pegar aqui embaixo. Ele também tá na lateral aqui. Deixa eu tentar virar o volante. Eu não vou conseguir virar o volante. Só pra ligar. Mas vou tentar aplicar aqui também. Esse lado tá duro. Esse lado aqui já tá mole. Vamos lá. Vamos lá. Um pouco duro pra injetar, cara. Se eu vir na internet é porque é verdade, né? Caramba, aqui colou mesmo, velho. Aqui embaixo colou. Valendo. Espera aí. Vamos ver aqui em cima. Alguns lugares ele endureceu bem. Ó, cara. Tá virando o volante. Vamos ver. Tem alguns lugares que ainda estão meio mole. Deixa eu ver aqui. Eu tô com medo de colar meu dedo aqui, né, mãe? Deixa eu aplicar por dentro agora aqui. Eu tô com medo de apertar muito aqui e espirrar isso aqui no meu olho, filho. Tá doido? Deus que me defenderá isso. Acho que eu tenho que ter pego uma agulha mais grossa. Tá indo. Tá indo. Tá indo. Ok. Tá indo. Tá indo. Tá indo. Tá indo. Eu tô com medo do dedo. Vai, bicho. Deixa eu falar pra vocês. Cara, aqui embaixo resolveu 100%, velho. Aqui embaixo resolveu 100%. Desse lado aqui tava 100%, ok? Cara, vamos ver aqui em cima. Vamos esperar secar, né? Olha aí, velho. Olha aí, velho. Tá colado. Vai colar aqui embaixo, que eu apliquei bastante também. Ele tem o tempo da cura do Super Bonder, né, obviamente. Mas, oh, meu Deus. Meu dedo tá ficando tudo colado. Tá indo. Parabéns. Ele pode dar uma esbranquecida aqui nessa borracha. Mas, oh, o dedão. Tá isso aí, Guzada. O tutorial aqui nem eu sei se funciona ou não. Mas, a princípio, 100%. Ó, aqui ficou bom. Bem aqui que ficou meio falha ainda. Bem aqui, ó. Nesse trecho aqui. Vamos tentar. Deixa eu ver se tá. Tá saindo na borra. Bem aqui, ó. Aqui tá. Aqui tá ok, velho. Agora, aqui nesse pedacinho aqui tá zoado. Vamos lá, então. Tá lasqueira. Foi um litro aqui agora, hein. Bom, foi tudo, mano. Nesse trecho que eu falei pra vocês que tava mais molinho. Foi valendo, hein. Deixar apertado aqui o bichão pra colar, mano. Cara, gambiarra é com nós, mano. Não quero que cole meu dedo, mas tá bom. Foi um litro aqui de... Gasteu 5ml do... Do Super Blonder. Gasteu 5ml, velho. Agora eu vou deixar secar por completo, que ainda tem as gotinhas aqui, ó. Mano, aqui do lado... Deixa eu pegar aqui. Mano, tudo descabelado, mas tudo bem. Aqui do lado tava totalmente frouxo. Olha aqui. Ficou zero, velho. Aqui ficou zero. Porque aqui já tava um pouquinho mais firminho, mas tava solto. Ó, 100%. Agora aqui em cima... Eita, porra. Não posso pegar. O volante também já tá um pouquinho judiado, né, cara? Um pouquinho muito. Mas, com isso daqui, se eu colocar o couro aqui em volta do volante, já vai salvar 100%. Porque só de costurar o couro aqui, ele já dá uma firmada. E agora, firminho assim, mas não acho que eu vou costurar couro. Isso eu fiz no volante da Saveiro. Entretanto, pra costurar aqui, se eu só costurar a bordinha, fica feio. Então eu tenho que fazer aquela parte aqui colada o couro aqui inteiro. Deixa eu virar a câmera aqui e já volto com vocês. Só um minuto. Bom, voltando aqui, o que eu teria que fazer? Que colar o couro nessa parte aqui, correto? Aí aqui faz todo o processo de costura. Como eu fiz na Saveiro lá, que ficou 100%. Mas, bicho, tem muitas gotinhas ainda de Super Bondra. Vamos deixar ele secar por completo. Mas, bicho, olha aqui. Cara, colou, velho. Colou o volante. Mano, colou mesmo, velho. Vamos deixar secar por completo aí, segurizada. Vídeozinho. Vídeozinho malíssimo. Só pra mostrar pra vocês se dá pra recuperar um volante desse aqui. Pelo menos na gambiarra. Não sei quanto tempo vai funcionar, mas funcionou. Eu vi vídeo da galera recuperando dessa forma aqui. E parece que fica 100%. Bom, pra saber agora, só testando a Blazerzera. Tô com Saveiro na cabeça. Só testando a Blazer e ver quanto tempo vai funcionar. Mas, mano... Só aqui que eu acho que eu apertei demais. Deu uma... Deu uma comidinha aqui. Amassada pra dentro aqui do bichão. Mas... Olha aqui, ó. Onde amassou. Eu apertei muito aqui. Ele deve voltar. As origens depois. É, deve voltar. Vou falar que eu apertei bem aqui. Mas também... Agora ele volta normal, provavelmente. É a espuma. Injetei valendo aqui também. Olha que moreno. Mas tudo bem. O negócio é ter ficado firminho, cara. Porque ele tava muito mole. Dirigindo era ruim. E aí, agora eu posso fazer a parte de colocar aqui o couro em volta. E tá pronto. Costurar um couro em cara. O volante vai ficar top. Então, segurizado, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado da gambiarra. A gambiarra é o mais que funcionou a princípio. Vamos esperar secar 100%. E eu trago pra vocês novidades. Colocarei também no Insta. Mostrando como ficou. Mas, bicho. É 100%. Tamo junto? Não esqueça de se inscrever pra acompanhar coisas da Blazer que eu tô fazendo. Vou fazer muita coisa nessa Blazer aqui. E agora eu tô de seisão, filho. V6ão. Você tá maluco. Bancão de cor. Já viajei com ela. A asão funciona. Tudo funciona. Detalhezinhos que depois eu tenho que arrumar. Mas são outros. Isso aí é pra outro momento. Beleza? Tamo junto? É nóis. Tchau. Obrigado.